Depois das festas, meus amigos, olhem para isto, tem que se entrar numa dieta, é o que vai acontecer hoje, dia 4 de janeiro, a partir de hoje os vídeos, durante uma temporada, é mais para a dieta. Há outra coisa, novidades de ano novo, como eu não uso avental, e andava a pôr muitas nódulas nas minhas t-shirts e nestas coisas para o frio, até agora, em vez de avental, uso uma t-shirt, que é para não pensarem que eu depois ando aí cheio de nódulas, não é? Do que do ano. Mas pronto, isto é o meu avental novo. E o que é que vai haver hoje? Dieta. Vamos começar com a dieta. O que é que vou usar? Vou usar brócolos, couve-flor que está temperada com alho e salsa. Vou usar alho, vou usar cebola, vou usar um bocadinho de pimento e vou usar, vejam bem, maçarocas de milho. Para acompanhar o quê? Oh, meus amigos, para acompanhar uma bifalhada, meia frita, meia grelhada, porque já sabem como é. Eu quero é tacho. Para o tacho de hoje, vou precisar desta coisa, da UQ. Devia de ser toque, toque, mas é a UQ. Ah, agora foi. É uma UQ. Vou precisar da UQ. Esta frigideira vai aqui para o lado. Entra depois no ativo, que é para os bifes. Agora, isto vai ser a UQ. Acendo o ome. Está a saber daí? Está. Acendo-se o ome. Acendo-se o ome. Está, está, está a saber. Pronto. Põe cá a UQ. Já está. Ponho um bocadinho de óleo. Assim. É, mais ou menos o equivalente a duas ou três colheres de sopa. De óleo. Mexe isto, assim. E agora, o alho é para os bifes, que ficam aqui de lado. E agora, o que vai ali para dentro, mais ou menos, é os brócolos, que estavam congelados. E a couve-flor, temperada com alho e salsa, que também está congelada. Vai ali para dentro. Portanto, mexe isto bem quentinho. Bem quentinho. Está a bem quentar. E agora, lá vai. Vai tudo junto. Brócolos e couve-flor, vai tudo junto. Agora. Pronto. Tudo junto aí para dentro. Para fazer a alho e a galera. Aí todos. Pronto. Como é que eu vou pôr isto? Põe aqui. Não há naio que vi as malatias, nem o Gaspar hoje aqui dentro. Porque eu acho que eles vegetarianos têm pouco. Mas também há os bifes, não é? Portanto, isto agora. Este é um acompanhamento para o bifo, que é para evitar batata frita, arroz. Por causa disto, que aqui está. Olha, já tenho aqui uma noda. Tenho. Pois tenho. Que chatice. Bom. Não, 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 não. Não é noda. Que noda, é? Eu vou dizer que isto era uma noda. É água. Isto pois evapora. Não é? Oh, vês? Eles estão a dizer que é. Pois. Pois. Põe-se aqui a caracuça. E deixa-se isto aqui. Deixa-se isto aqui durante os tempos. Depois, à parte, eu faço a isto. Faço a isto, à parte. Não faço ali dentro. Para não misturar o sabor do pimento com o resto. O que é que eu não gosto do pimento? Eu gosto. Isto é só para mim. Só para mim? É, pá. Eu acabei de dizer que não ia mostrar o resto. Bom. Vamos ver se isto já adorou alguma coisa. Já, já. Já, sim, senhor. Quero espreitar, não é? Estão a ver? Está, está bem preso. Qualquer dia, cá, botão, é móvel lá para dentro. Isto é que não convinha nada. Estava congelado, já não está. E agora? Isto compra-se aí nos congelados. Mas compra-se isto. Pensa carapuça. E pronto, lá fica ele ali a fazer durante mais um bocadinho. O que é que eu posso ir fazer, entretanto? Descascar alhos. Descascar alhos. Descascar os alhos. Pronto. Leva-me tudo para o mal, pá. Bom. Lá está. Vou aqui descascar umas quantas cabeças, porque o bife, meio frito, meio grelhado numa frigideira, vai acompanhado aqui por alhos. Uma catrefada deles, valendo. Não engorda. O alho não engorda. Isto enquanto não vier o bom tempo, para eu poder ir outra vez para o meu telheiro, tenho que estar aqui prisioneiro de domínios que não são os meus. Nesta cozinha empestada. Pois. Mas pronto, quando vierem, vou aproveitar este período de autêntica reclusão para a dieta. Agora, após festas. E depois, quando o tempo, daqui a dois nozinhos ou isso, começa a vir, ui, 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 a mal, ah, já está, tem que se mexer, tem que se ir mexendo. Está bom ao vila, ao mar? Oi! O mais baixinho. O mais baixinho que é para o cozer. Dizia eu, quando vier, vou aproveitar este tempo quase reclusão, para fazer uma dieta, mas daqui a uns dois nozinhos ou isso, lá para mar, já se deve poder estar lá fora no telheiro. Agora não, porque hoje, por exemplo, está sol, mas está um frio a rachar. E mais do que nunca, este inverno, opa, olhei, a vacina da gripe. Aliás, nos últimos anos, tenho-me vacinado sempre e tenho dado resultado. Mas neste inverno, ó meus amigos, há que ter cuidado, muito cuidado, que isto não é para brincar. Andam aí uns palermas que brincam com isto e dizem que isto não é nada. Uma espécie de bols sonar, trazer por casa. Mas é preciso ter cuidado, muito cuidado. Vamos lá ver, também é preciso ter cuidado, não deixar queimar isto. Muito cuidado, muito cuidado. Eu confesso que não sei se isto já está bom. Nada como provar. Cá vem a tirezinha das provas. Estão a ver, ó. Estão a ver. Estava a conjuar temperado com salsa e alho. Foi posto ali congelado. Foi duas ou três colheres de óleo. No fundo da... E depois lá vai. Vamos lá provar isto. É o que se pode arranjar. Ah, não é mal todo. Estava à espera de pior, devo dizer. Agora tem que provar também se aqui o outro preguê ainda está meio cru. Faz um bocadinho de tempo aqui. Vou tirá-los aqui para este prato. Espera-me como é que isto ficou. Então vamos a isso. Vou tirá-los aqui para este prato. Aqui está. E agora mais um bocadinho de óleo. Muito pouco desta vez. Muito pouco. Meia colher. Pronto. Perco-lhes aqui. E é que vou pôr o pimento. Pimento. E meia cebola. Ora, como uma espectadora disse um dia destes, quando só se usa meia cebola, não se tira a casca ao resto. E foi outra vez, deixei, tirei a casca toda, mas o resto também usaste. Ela é que não viu. Mas não se tira. Se bem lembrar, porque assim também lembro. Quando é para usar só meia, não se tira a casca. Que é para ela se aguentar mais tempo. Foi bem lembrado, sim senhores. Agora, um bocadinho, vou pôr aqui um bocado de cebola. Pimento e cebola. Aqui vai um bocadinho de azeite. Já chega, já chega, já chega. Um bocadinho de alho aqui para dentro também. Dou também um jeitinho a isto. Estão a ver? Pronto, deixei ali um bocado. E pronto, já tirei. Ficou assim, pimento com cebola, milho. Aqui é melhor para os bifos. Agora, aqui está. E vamos, então, à bifalhada. Para o bifo, sim, azeite. Espalha-se o azeite para a frigideira. Abifalhada. Três bifinhos. Três bifinhos. Com pedrinhas de sal para cima e alho. É simples. E depois vai, na minha parte, acompanhada com aqueles legumes. O resto do pessoal cá em casa, não está de dieta como eu. Não faz, não têm, não têm. O meu espírito de sacrifício, não é? E se calhar são capazes de mandar às batatas leitas. Eu não. Eu vai ser só com isto, porque eu... Pai, tenho uma trola e tenho... Não, mas depois não me deixas mesmo uma batatinha. Não, 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 não. Pronto. Fica assim. Ah, e já deve estar. Portanto, cá estou eu, escovo, na frigideira. Um bocadinho de sal por cima, não muito. Cá está, rapaziada. Cá em casa, não é muito sal, ainda bem. E agora, não os alhos. Pronto. Estão a ver? Quando estiver de um lado, vira-se. Isto convém dar os bifos para os dois lados. Isto cá não vai muito bem passado. Dá o passado, vira-se ao contrário. Virou o alho também, não é? Portanto, vira o bifo, vira o alho para baixo. Pronto. Maravilha, pá. Daí viram, viram, pois. Bem, depois há uns que gostam mal passado, outros mais bem passado. Há uma discussão, mas não é que há um deles. Vai já fora. Pronto. Este mais fora, que é o que gosta mais mal passado. O que é que foi? Olhem, eu falei mal passado para o seu Gaspar. Dá para ti. Toma. Olha ele, hein? Há mais umas voltinhas aí. Isso fica bom, é, Kiko. Fica bom com os alhinhos aqui todos, ó. Hã? Maravilha. E a dieta, que eu vou acompanhar com alguns. Pá, o espírito de sacrifício. Oi, já está. O que é que eu vou fazer para comer isto? Agora, aqui está. Aqui está a mesa da dieta, portanto. Vi falhada. Regumes com milho. Esta couve-flor, feita assim, é a fingir que é arroz. E depois vamos lá ver o que é que virá aqui para o prato. Pronto, cá está. Isto, em vez de arroz, que é cove-flor. Pimentos com cebola. Isto é batata doce, que eu não mostrei, mas também estava a ser feita. Milho. O bife. E para acompanhar esta dieta, é essencial, meio copinho. Neste caso é da Quinta da Pacheca. Ainda dura. Este é o último. É o último que estava na garrafa. Não é a última garrafa. Vamos lá ver o que está a isto e depois a classificação final. Bom, vamos então à classificação final. Que... Opa, peraí lá. Estou de avental. Deixa-me cá tirar o avental. Tirar o aventalzinho. Isto agora é o meu avental para cozinhar, não é? E vamos então à classificação. A pinga, só um momento. Aqui está. É o Europa Seca. Estava por aqui e eu acabei. Foi um copinho e acabou. Portanto, a classificação da pinga é em A's. Como às agências de rating, às economias dos países. E o vinho é muito importante para a nossa economia. Este é de três A's. A. 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 Três A's. Agora, a comida. Só um bocadinho. Fui-lhe pôr a garrafinha. Em relação à comida. A gente era comer e chorar por mais. Mico nem lavado. Não estava mal e com um pinto-tinto de escapa. E depois era tacho de janela aberta, que era mandar para a janela fora quando não prestava para nada. Bom, neste novo ano, vamos então dar início a um novo tipo de classificação, que é por expressão facial. Portanto, em relação àquelas maçorocas de milho, em relação aos pimentos ali com cebola e tal. Em relação à cove-flor, em relação aos brócolos, em relação aos brócolos, em relação ao bife com alhos. E pronto, é esta a classificação deste novo prato. E espero que gostem deste novo tipo de classificação deste ano, que vai do... O máximo é... Este é o máximo. E o mínimo é... Da manhã. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço, ao Guilherme Leite. Porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao Pinho Cala. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso.